E aí galera, beleza? DJ Fernando Railand E hoje eu quero mostrar aqui pra vocês O preço que é um jogo de Xbox One Mídia física Aqui na Bélgica, na Europa Hoje é o que? Quinta-feira, 9 de fevereiro Eu vou estar mostrando pra vocês aqui os preços que eu paguei no jogo Vocês acham que tá um caro comparado ao Brasil? A mesma coisa Lembrando que o valor é em euro, hein? É o euro Um euro equivale a 5 reais, mais ou menos Isso, Dark Souls aqui, ó Na época foi 13 euros e 99, 14 euros Lacradinho Original Skalf do Tiki Vanguard Novo Paguei 10 euros aqui, ó Nessa loja aqui, Media Market Muito conhecida Calf Duty aí, Dark Souls, ó Calf Duty Esse de Night Wars aqui, 9 Paguei 10 euros Aí, ó E esse Red Hat 10 euros também Lembrando que esses aqui são Usados Usado, usado Usado Só esse aqui que foi novo Mas foi 10 euros Mais ou menos nessa faixa aqui Os jogos aqui De 10 a 15 euros Aqui o Red Dead Completinho O mapa e tudo Pena que as mídias físicas agora estão acabando, né? Com Maioria é mídia digital Mas é muito bom ter a capa dos jogos Esse aqui, pode ver Quando lançou lá embaixo Tava por 29,99 30 euros Aí a pessoa joga Depois vende E isso tem uma loja aqui Especializada nisso aqui Vende vários jogos Depois eu faço mais vídeo aí Mostrando outros jogos ali Xbox 360 Xbox Original Que são bem mais baratos do que isso Tá aí, ó Preço em euro Chama Tamo junto, hein? DJ Fernando Railando